Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Galera, hoje eu vou estar passando pra vocês aí treinos abdominais em 5 minutos galera Vou estar executando 4 exercícios pra vocês aí, tá bom? Em 5 minutos, treinando sem parar, beleza galera? Mas antes de começar esse vídeo, já deixa o like, comenta, compartilha E espalha pra geral aí, beleza? Tamo junto, vamos pro vídeo! Tchau! 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 Tchau!